Uma francesa que se fez passar por uma das vítimas dos atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris admitiu esta terça-feira os três anos que viveu na mentira. A Procuradoria de Paris pediu 18 meses de prisão efetiva para a mulher de 32 anos que beneficiou de 20 mil euros de indemnizações e de um estágio terapêutico na Normandia. Claire Josserrand-Schmidt, advogada da Associação Francesa das Vítimas do Terrorismo, diz que os sobreviventes passaram dias muito intensos juntos, estiveram juntos no hotel, falaram e partilharam intimidade e uma experiência traumática e ela traiu a confiança das outras vítimas que confiavam na associação. Apenas identificada como Alexandra D., a mulher afirmava fazer parte dos sobreviventes da ação contra a esplanada do Carrion, um dos locais visados pelos ataques coordenados contra vários estabelecimentos, o Estádio de França e a sala de concertos Bataclan, que fizeram 130 mortos. Várias incoerências no seu testemunho tinham conduzido à abertura de um inquérito.